E aí meu povo, estou aqui de novo, novamente com mais um tutorial E o tutorial de hoje eu vou estar te mostrando você que faz ou quer fazer live de Free Fire Ou seja, de qualquer outro jogo Que não tem aquela sua placa de captura Pra estar capturando seus jogos, suas gameplays Mas você tem um PCzinho, tem que ter um PC ou um notebook, serve também Atualmente vamos usar um notebook para transmitir Recentemente eu fiz uma live para testar esse método e até que funcionou mano Deu boa Vou tocar a panela, vou tocar a panela E um gelo Cara, comigo é assim, a minha primeira partida jogando no mobile, eu dou boia Mato 12 Mato 12 Eu vou puxar nele, se liga como é que ruxa, segura como é que ruxa aqui ó Entre aspas né Eu joguei muito ruim mas funcionou, capturou o áudio A imagem de hoje eu vou estar te mostrando aqui como eu fiz aquilo E esse vídeo mano, eu vi no canal do TuracFF Mano, há um tempo atrás ele deixou um comentário lá nos meus vídeos e as pessoas não sabem Mas todo mundo que comentou no meu vídeo eu sempre vou no canal do cara mano pra ver o perfil dele e tal E eu fui no perfil dele e eu vi esse vídeo mano, eu vi que ele faz conteúdo lá de Free Fire Eu vi esse vídeo, gostei, mandei mensagem lá no Instagram dizendo que ia fazer o vídeo pros meus inscritos aqui que quer fazer isso Então mano, eu peço que você vá lá no canal dele, o link tá aqui desse vídeo que ele fez Que é bem simples, bem rápido e tá na descrição Eu peço a você que vai lá e deixa o like mano, se inscreve no canal dele Que ele está ajudando aí mano, muita gente Que eu vi, foi o primeiro canal que eu vi pra fazer isso Eu nem tava pesquisando mano, foi por acaso Eu vi, gostei e tô trazendo aqui pra vocês Então vai lá no canal dele, dá uma força pro cara Então vamos lá, além do celular e do notebook Pode ser um notebookzinho mano, eu tenho um PC aqui, mas vou ser um notebook Até porque se você tiver um PC top de linha Você vai jogar no emulador e não no mobile né A não ser que você queira jogar no mobile, você vai fazer esse método que eu tô falando Você vai tá precisando também de um cabo USB e de outro cabo P2-P2 Que daqui a pouco eu mostro pra vocês Então vamos pro vídeo, logo após a vinheta, vai! Antes de começar de fato o vídeo, eu vou pedir aqui pra você já deixar o like nesse vídeo mano E também pra você tá se inscrevendo no canal Se é o primeiro vídeo que você viu aqui Temos live de Free Fire, de PES, de GTA e temos diversos outros conteúdos Temos tutoriais igual esse que você tá vendo Então já se inscreve mano e deixa o like no vídeo e comenta aí alguma coisa Primeiro vídeo que eu vi, uma coisa assim Gostei, ou lindão, gostoso, alguma coisa A primeira coisa que você vai ter que fazer Tá ligando a depuração USB do seu smartphone mano Cara, pra você que não sabe, eu vou tá te mostrando aqui Como ligar a depuração USB Primeiro você vai na engrenagem, na configuração do seu smartphone Aqui você vai em sobre o telefone O meu smartphone, como vocês podem ver aqui é um Redmi Pro Da Xiaomi Então ele é um meio que diferente Porque usa um Android modificado Mas você vai na configuração do seu aí Que é basicamente quase a mesma coisa Aí você vai clicar na versão do sistema Que aqui, o meu tá aqui ó Versão do MIUI Porque o sistema do meu, da Xiaomi É o MIUI Que é um, como eu falei, um Android modificado Você vai clicar sete vezes bem rápido Até aparecer que você tá habilitado como desenvolvedor mano Clicando aqui você pode voltar Lá pras configurações né Volta até o inicial E você vai procurar aqui as configurações adicionais No meu no caso é configurações adicionais Mas você vai ser a opção de desenvolvedor No meu, a opção de desenvolvedor vai tá aqui nas configurações adicionais Clica nas configurações adicionais No meu, no meu caso Aqui ó, a opção do desenvolvedor Clico aqui Só ativa a depuração USB ó Dou um OK Pronto, tá ativada E pronto Tá OK aqui no celular Já tá feito E agora o próximo passo vai ser no PC mano Eu vou tá abrindo meu PC aqui Mostrar pra você o que você tem que fazer Que também é muito simples Aí vocês vão na descrição E eu quero que você baixe esse arquivo Que tá na descrição mano Vem em UINHA Aí você vai Clica com o botão direito Extrai ele né É bem simples de extrair mano Você extrair ele Ele vai tá nessa pasta aqui ó Que é o SCRCPY Aí vai ficar aqui mano Isso aqui Só precisa disso aqui Tando aqui O que que você vai fazer Você vai pegar seu cabo USB E tá conectando no seu PC mano Pega o cabo USB Conecta aí no seu PC Peguei o USB Conectei no meu PC aqui ó Apareceu até aí na tela Tá OK Conectei aqui no meu PC E aqui é simples mano Você vai Eu vou fechar a pasta aqui Que abriu mano E é simples Você vai clicar direito aqui Nesse aplicativo SCRCPY Clica com o botão direito E executar como administrador Dá um sim aqui mano E automaticamente O que que vai acontecer Espera um pouco E aparece a tela do meu smartphone Aqui mano Vocês podem ver ó Que não tem quase Não tem delay É muito pouco É o delay que a minha placa de captura tem mano Só que aqui nós não estamos com placa de captura Certo que a qualidade não vai ser Nossa Extra Mega Super Hiper Mega Blaster HD Mas tá aqui É o que importa E agora O que que a gente faz mano Pra tá Colocando essa tela aqui No OBS Pra tá fazendo as nossas lives É simples Eu já vou abrindo o Free Fire aqui mano Só que primeiro eu tenho que ligar a internet né Por enquanto que tiver abrindo o Free Fire aqui O que que eu vou fazer Vou abrir o OBS Aqui ó O OBS tá aqui mano O que que eu faço aqui Você vai tá com sua cena aberta aí Vai clicar com o botão direito E vai adicionar uma nova fonte Se você tiver só um monitor Você coloca em captura de janela Escolhe a janela né Eu não vou tá ensinando aqui Como configurar o OBS mano Mas se você tiver OBS aí Você vai entender Se você já mexe Se você não mexe Deixa aqui nos comentários Que eu estarei trazendo outro vídeo Como tá configurando o seu OBS Se tiver só um monitor Captura de janela Se tiver dois monitor Você joga um Eu aconselho Jogar seu jogo Para um E capturar aquele monitor mano Eu tenho dois monitores Mas eu vou fazer Com o que for Captura de janela Só pra você entender Coloca aqui Captura de janela E deixa aqui Aí eu vou escolher Já tá aqui SCRCPY Redmi Pro Que é o meu Tá aqui doidão Aí eu venho aqui Transformar E estendo Até a tela Principal aqui Cara Tem uma coisa Que eu queria falar Para você Que é simplesão Essa janelinha aqui Que é a janelinha do jogo Que a gente acabou de abrir Você não pode Minimizar ela Senão o jogo trava Você não pode Minimizar ela Você tem que abrir O OBS Por cima Simples assim Tipo assim Ah eu tô aqui O que é que eu faço Eu vou e abro o OBS Tô clicando aqui no OBS Eu abro o OBS Aí ele continua Isso aí Alguns jogos Acontece isso Então isso aí Foi tranquilo Resolver Essas barras pretas Aqui É porque você pode Configurar aqui Eu vou configurar Aqui logo Você pode crescer Aqui Tals Crescer aqui Pronto Tá ok Tá ok Tá ok Agora tem um porém Pelo USB Não dá pra você Transmitir O áudio Você só transmite O vídeo O que é que você vai fazer Pra transmitir o áudio É o outro cabo Que eu falei pra você Eu só tô tentando voltar aqui Meu celular tá Por favor Tente novamente Algo deu errado Eu não falei nada Você vai precisar De um cabo De um cabo P2-P2 Eu tô utilizando Você pode tanto utilizar O TRS Como o TRRS Quem não sabe O que é isso Que eu tô falando No vídeo Que tá aí no card No canto superior direito Vai tá indicando A você um vídeo Que você vai Entendendo melhor Mas esse cabo Que é P2-P2 Pra celular Tô usando um P2-P2 Aqui mano Eu vou plugar um Aqui na entrada Do microfone Do PC Que é a entrada vermelha Pra quem não sabe Pronto E agora eu vou Clicar no meu celular Aqui ó A gabiarra mano Vai ser uma gabiarra Zinha aqui Mas dá pra jogar Pronto Eu já coloquei aqui Eu já pluguei Pode ver que tá A coisa mais linda do mundo Ó Cabozinho aqui Vermelho do lado USB do outro Mas é o necessário mano Como vocês podem ver Aqui no meu OBS Eu fiz tudo isso mano Mas ainda não tá aparecendo O som O som que tá aqui Que tá dando esses picos Zinho vermelho Aqui ó É o som do meu Da minha mesa de som Que até tá desconfigurado Mas eu não deu tempo Pra mim ajeitar Pra fazer esse vídeo Eu preciso do som Do que o celular Venha pro OBS Pra o pessoal Tá me escutando Nas live Ou no vídeo né Então o que eu vou fazer Eu vou clicar Com o botão direito E vou adicionar Uma nova fonte De áudio mano Fonte Captura de entrada De áudio Então ok aqui E aqui eu vou escolher O dispositivo mano Qual dispositivo que você quer Eu quero dispositivo Real take Que é o meu A minha entrada P2 ali ó E agora doidão Eu clico aqui ó Tô clicando no panda Zinho aqui Pra ele fazer os movimentos E pronto ó O áudio tá indo pra vocês Eu tô gravando isso aqui Depois porque Eu vi lá Eu tô editando aqui o vídeo E eu vi que vocês Vem a modulação do áudio mano Quando eu atirava Quando eu pulava Quando eu fazia As ações Só que não tava indo Pro OBS Por causa de uma coisa mano Eu já vim explicar aqui Porque eu tinha configurado Um teste E eu esqueci de tirar mano Que era simples Eu tinha clicado na engrenagem Tinha vindo Propriedade avançadas E na captura De entrada de áudio Eu tinha apertado aqui Pra apenas monitorar Monitorar e deixar A saída muda Ou seja Eu escutava o áudio Mas o áudio Não ia pra live Ou pra gravação Então foi só isso Que aconteceu mano O de vocês Não vai acontecer isso Pode ficar cientes E confie que vai dar certo É um áudio bem bom Não é um áudio muito Nossa Que áudiozão Bonito e gostoso Mas é um áudio bom Então eu vou entrar aqui No treinamento Aí vamos resolver O terceiro problema Qual o problema Já resolvimos o problema De transmitir a imagem Tá legal Resolvimos o problema De transmitir o áudio Pra live Pra quem tá assistindo Só que você tem que escutar O áudio do jogo E eu não tô escutando aqui Porque eu tô plugado Um P2 aqui no celular Então pra isso Então pra isso você vai precisar Do seu fone de ouvido Ou do seu headset Bota aí no seu ouvido Aí seu fone de ouvido No seu headset Aí diga É só isso Luciano No, 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 no E além de você colocar No seu fone de ouvido O seu headset Você vai precisar E aqui doidão É simples Você vai precisar E aqui ó Na seu ícone de áudio Aqui ó Clica com o botão direito Abre configuração de som Você vai vir Painel de controle De som Aqui no canto direito Clica com o botão Botão normalzão Vem gravação Aí aqui é a entrada Meu P2 O que tá tendo modulação É meu microfone Mas o que não tá tendo modulação É a entrada do meu P2 Aqui ó Pra você fazer o teste Se o áudio tá indo pra lá É só você ó Tá vendo ó Eu tô atirando aqui ó E eu tô vendo que a modulação Ali tá coisando Então aqui é a entrada do meu P2 Eu vou clicar com o botão direito nele Vou em propriedades Vou em escutar E vou adicionar essa caixinha aqui Vou escutar o dispositivo Vem aplicar Em ok Em ok Posso fechar isso aqui Vou abrir agora O meu joguinho no OBS Doidão Pronto Abri o meu joguinho no OBS Tô mexendo aqui de boas Tô atirando Tô escutando Lembrando que eu não sei jogar Mas ó Qualidade é essa doidão Espero que vocês tenham gostado Tá aqui no OBS mano Eu tô até com a tela do OBS aí Que eu vou ensinar até a configurar você no OBS Pra quem tem alguma dúvida Como é que eu configuro no OBS Já tá aí ó Tô pulando Se abaixa Se levanta Olha Faz a dança do pato rouco Faz as amizadezinha Olha as amizadinhas do bagulho Dá um tiro pra cima Se abaixa Bota gelo Pronto doidão Tá resolvido aí seu problema Se você tem um computadorzinho simples Se você tem um celular simples Então tá resolvido aí seu problema doidão Então eu espero que vocês tenham gostado Então cara Eu espero que você tenha gostado do vídeo Foi um vídeo simples Eu tentei ser o mais didático possível Então eu espero que você tenha entendido Se não entendeu Assiste de novo mano Deixa o like no vídeo Pra tá ajudando as outras pessoas Tamo junto Forte abraço E até mais Tem um cara aqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui ó Um cara aqui na casa que eu tô Ó Ele não tá me vendo Ela não tá me vendo Ela tá aqui do meu lado Eu só caí mano Esses vezes eu parei de me jogar pro PG Ai meu capa Moço Eita Luciana Pelando